Música Olá, eu sou a Mariana Marralha, funcionária da SB Coaching e eu estou aqui agora com mais um aluno da formação em personal e professional coaching em São Paulo na nossa sede nova. Leandro, comenta com a gente um pouquinho, como que você conheceu a nossa sociedade brasileira de coaching? Então, Mari, eu conheci a sociedade através da indicação de um amigo meu que fez também um curso aqui de personal e se formou e me indicou pra vir pra cá. Ai, que ótimo. Tá valendo a pena? Tá valendo muito, muito a pena. Realmente a SBC oferece muitas ferramentas pra você se desenvolver como pessoa, na sua carreira também. É um curso bem pessoal, bem legal. Que ótimo. Você indicaria a SB Coaching em outras pessoas? Com certeza indicaria. A SB Coaching é uma ótima empresa de formação de líderes e com certeza é uma indicação minha. Vem cá, Jessica, conta pra gente, como é que você conheceu o coaching? Olá, tudo bem? Então, eu fiz um processo de coaching já há um tempo atrás, claro, o vestibular de medicina e hoje eu resolvi buscar um aprendizado com a sociedade pra mim já. É. E você pesquisou antes de encontrar a SB Coaching? Com certeza pesquisei, foi indicado por outras pessoas que já fizeram o curso aqui e é a mais indicada e não tenho dúvidas nenhuma, eu comprovo e também super indico o pessoal, por favor, venham logo e não percam essa oportunidade também. Então, tá valendo a pena? Com certeza, uma ótima coisa. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem. Como é que está sendo aí o processo de formação? Muito bom. Como que você conheceu a SB Coaching? A minha esposa que conheceu e eu vim pra cá só pra melhorar a minha parte de liderança, já tô balançadão. É mesmo? Tá mexido. Tô mexido. E você, tá valendo a pena? Muito, muito bom. Indicaria a SB Coaching pra outra pessoa? Primeira pessoa que eu vou indicar, não me dá. Rogério, conta um pouquinho pra gente, como é que você conheceu a SB Coaching? Bom, eu conheci através do processo de coaching que eu fiz, eu fiz um coaching e foi muito bom profissionalmente porque me acompanhou durante o meu processo dentro da minha empresa que eu atuo e aí resolvi trabalhar e estar desenvolvendo mais esse outro lado de coaching comigo mesmo. Que bom. Tá valendo a pena? Muito, muita pena. Vale tanto pra vida pessoal como pra vida profissional das pessoas. Não tem limite de idade. Eu acho que isso é importante, desde o jovem até o idoso. São todos profissionais ou mesmo as pessoas que estão querendo iniciar o processo de coaching, né? Ou o processo de vida dele, é importante fazer o coaching. Vai nortear a direção dele da vida, o que ele quer na vida dele, pra onde ele quer, qual caminho seguir. Ótimo. E você indicaria a SB Coaching? Com certeza. Vem com a gente, vem pro coaching aqui, pra sociedade, vem fazer o seu destino. Obrigada, Rogério. E você, tá esperando o que pra tomar sua decisão? Entre em contato conosco no sbcoaching.com.br ou no 11-3775-5333. Um forte abraço. E você, tá vendo? Mas